Mas vamos falar um pouquinho de São Paulo aqui, olha aqui a avaliação, pesquisinha, fajuta ou não, mas tá escrito aqui, Haddad, avaliação negativa de gestão Haddad, sobe de 14 para 21, não dá para aguentar né cara, greve de homens daqui a pouquinho, porque greve de passagem, o pau tá comendo aqui em São Paulo, a molecada foi para a rua e eu avisei, eu avisei que o pau ia comer, eu na época, se lembra, eu falava 3 por 2, dá para baixar a passagem sim, é só tirar, retirar os impostos né, PIS, PASEP, COFINS, todos os impostos, IPI né, do diesel dos ônibus né, tirar os impostos também estaduais, federais, estaduais e municipais, sobre equipamentos também né, de ônibus, por exemplo, pneu né, produz altamente perecíveis, ou seja, esses insumos, perdão, esses insumos dos homens que se gastam muito, que depreciam, então eu creio que daria sim para baixar a passagem de 3 por 2, eu avisei no ano passado, a imprensa... Prensa...